E aí, meus parmegianos, aqui é o Dexter. Hoje veremos um vídeo especial com três receitinhas indianas incríveis. Garanto que quem fizer essas três receitas perderá as pregas do desgraçado. Mas antes de começarmos o vídeo, compartilhe nos comentários Pranchana, Jackson é meu e vamos ver o que o corretor apronta com vocês. Vamos nessa! Hoje vim saborear o melhor biscoito da Índia. O nome desse biscoito é o Biscoito Descanso Eterno. Pois ele é capaz de derrubar de tanto te fazer cagar, meu nobre. Em um penico indiano, mexa o pus de rato indiano com as mãos que não conhecem a água desde o nascimento. Coloque o pus em uma botija de guardar cinzas com um furo na parte de baixo para poder fazer o formato do biscoito. Em uma panela retirada de Chernobyl com óleo de carreta, forme os biscoitos que têm o mesmo efeito de uma bomba nuclear, pois esse biscoito vai fazer seu estômago dar um nó. Você vai cagar tanto que o seu intestino grosso vai ficar fino. Refogue o biscoito em sangue de barata para dar a crocância necessária. Após saborear essa delícia, será necessário ir direto para o UPA, pois os efeitos é igual o veneno de cobra vai fazer você ter formigamento nas mãos e vai cagar pura água. Quando você saborear essa delícia, você vai ter a sensação de comer rato crocante. Como você pode ver, o biscoito tem a aparência de Doritos, então pode comer tranquilo.